Vários sites latinos de notícias começaram a divulgar que supostamente Jansu Dere tinha morrido no terremoto que aconteceu na Turquia no último dia 6 de fevereiro. Essa informação se espalhou rapidamente nas redes sociais depois que um vídeo do TikTok viralizou afirmando que a atriz tinha morrido. Essa história deixou os fãs de Jansu em pânico. Principalmente aqueles que não conhecem a geografia da Turquia e acham que o terremoto destruiu todo o país. Vejam esse mapa. A região que aconteceu o terremoto é distante de Istambul, onde a atriz mora. Vale ressaltar que Jansu nasceu em Ankara, capital da Turquia, onde provavelmente mora sua família. E como vocês podem ver, foi outra cidade que não sofreu com os efeitos dessa tragédia. Não sei se ela tem familiares na região afetada pelo terremoto, mas mesmo se tivesse, ela precisaria estar na casa de um familiar no momento da tragédia para ser considerada desaparecida. Pare e pense um minuto. Se ela estivesse lá por questão de trabalho ou por motivos pessoais, provavelmente amigos e familiares da atriz estariam pedindo ajuda para encontrá-la. O que chama atenção nessa fake news é como ela se espalhou rapidamente, deixando os fãs desesperados. A única informação que está sendo divulgada é que a atriz pode ter sido vítima do terremoto, só porque ela não postou nada no Instagram nos últimos dias. O que é um grande absurdo, já que isso não significa que ela esteja morta. O sofrimento do povo turco e sírio é real e precisa ser respeitado. A pessoa que fez o vídeo queria apenas visualizações. E ela conseguiu. Outra coisa que eu queria deixar claro é que se seu ator favorito não postou nada nos últimos dias, não quer dizer que ele tenha sido vítima do terremoto.